Fala pessoal, Opcionário aqui com mais um vídeo pra vocês, trazendo um farmzão muito legal que eu tenho feito nos últimos dias. Eu tenho testado o famoso Boss Rush, que muita gente já tem soltado alguns vídeos aí, e eu queria fazer uma versão um pouco diferente do que a galera tem feito. Eu vi muita gente, tipo o Palseron, outros gringos aí fazendo um Boss Rush, e o foco deles era fazer um mapa a cada 20, 30 segundos. O que eu acho que é muito cansativo, e depende muito desse volume absurdo de mapas, então eu queria fazer uma estratégia nesse estilo, mas um pouco mais tranquila. E aí foi quando eu testei nesses últimos dias essa stretch, uma variação desse Boss Rush, e eu acho que tem dado uma currency legal, e é por isso que eu quero fazer esse vídeo aqui pra vocês, tá bom? O foco dessa galera era fazer atoll, em menos de 30 segundos ali cada mapa, só pegando algumas essences que estavam no meio do caminho, e aí consumindo uma grande quantidade de mapas ali por hora, e aí na hora que os seus atolls acabam, porque é impossível sustentar esse ritmo de mapa, você trocava pra um arcade, que é um mapa conectado ali, que o objetivo era justamente dropar mapas conectados, e aí você ficava pulando entre atoll e arcade, até você fazendo currency aí nessa velocidade aí. A minha ideia era ficar só no atoll, que eu acho que é um mapa muito mais legal de rodar, né? Então pra conseguir o sustain, eu mudei algumas coisas e eu cheguei numa tree bem legal, que tá funcionando, eu testei nos últimos dois dias, eu consigo sustentar os mapas e tô fazendo uma currency comparável com o que a galera tem feito no Boss Rush tradicional, e ainda tem um potencial maior, por causa de algumas mecânicas que a gente colocou ali, tá bom? Tudo vai depender, óbvio, da sua eficiência. Então vamos lá, eu quero mostrar aqui dentro do game a tree que eu tô usando, né? E as variações que você pode fazer, tá? Existem duas versões ali, eu vou deixar na descrição, aqui eu tô usando que eu achei que vale mais a pena, tá bom? Mas aí eu vou mostrar como que você pode fazer. A tree é muito parecida do Boss Rush tradicional, né? O objetivo é pegar todos os nodes e duplicar mapa pra gente chegar nos 18%, tá? A diferença é que eu não vou atrás desses nodes menores aqui, que faz mapa conectado dropar, né? Como a gente tá farmando aqui atoll, né? A ideia da galera era fazer atoll e... cadê? Arcade... Cadê? 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 Aqui. Atoll e arcade, né? Que são mapas parecidos. Eu não gosto de arcade, eu gosto muito de atoll. Então eu fiz de uma forma em que eu consigo ficar só dentro do atoll. Então como que funciona? O tradicional é óbvio, o Boss Rush. Pega todos os nodes de drop de mapa de boss, né? Pega essence, todos os nodes de essence. E aí você gastava o resto em mapas conectados e por aí vai. O que que eu fiz de diferente pra ajudar tanto no sustain e diminuir um pouco a velocidade pro farm ficar um pouco mais agradável, tá? Eu tirei todos esses nodes e mapas conectados e coloquei strongbox, tá? A gente colocou todos os nodes de strongbox, né? Todos menos esse daqui com seu logístico. A gente usa só duplicação de divination card e duplicação de box de currency, né? Box de card e box de currency. E aí, óbvio, investir o resto em quantidade de itens, tá? E também, óbvio, como a gente tá matando o Boss toda hora, pra dar um buffzinho no loot do Boss do mapa, beleza? Quanto a influências, eu pessoalmente acho que item of worlds é um pouco melhor, né? Principalmente pra ajudar a sustentar os mapas, né? Aparece muito mais pilar, os pilares tem chance de duplicar mapa. Como a gente tá colocando box de scarab, né? Operative strongbox, também tem chance de duplicar os scarab das box e tudo mais, né? Quando você pega nos pilares, então eu acho muito interessante isso daí. Eu tenho usado e consigo sustentar a tol, só fazendo a tol, sem ter que fazer muita firula aí, tá bom? Se você quiser, obviamente, você pode dar respec, né? Todos esses pontos aqui, mais ou menos, até aqui. E fazer searing exarch. A invitation do searing exarch é um pouco mais cara do que do item of worlds, então fica a critério. Só que o sustain de mapa do searing exarch é um pouco pior, tá? Eu não gosto muito desse node, a build que eu tô usando já é um pouco papel, então você tomar mais dano toda vez que você abre um pilar é um pouco chato, tá? Então, se você quer fazer searing exarch de qualquer jeito, cara, pega esse daqui e depois pega esse daqui. Eu não recomendo vir pro lado de cá, com três pontos você chega aqui em vez desses três pontos aqui, tá? Fica aí a minha sugestão, tá bom? Então, a parada é muito simples. Nodes de mapa, nodes de essence, nodes de strongbox. Novamente, eu vou deixar o link dessa tree na descrição. E aí, como você roda os mapas, né? Então, tá aqui a minha saião de cast on the mistaking que eu tenho que usar, tô usando pra fazer. O melhor é você ter uma build que faz mapa rápido, aquela minha winter orb também é muito boa, né? Então, eu vou mostrar como que eu tô rolando os meus mapas e aí vou fazer um mapa com vocês aí, tá bom? Os mapas são rolados, né? Enquanto a galera do boss rush faz os mapas de qualquer jeito, eu rolo os meus mapas pra ter pelo menos aqui 20 de quality e alguns mods que não afetem o meu personagem. Então, aqui tá tudo tranquilo, né? Esse mod aqui não me afeta. Então, aqui roda o mapa normal, 20 de quality, alchemy e aí pronto, você tem já o mapa prontinho aqui, tá? Outra coisa que eu gosto de colocar também pra rodar é um Scarab de Cartographer pra ajudar tanto no sustain de mapa quanto no drop de mapa de boss do... do mapa do boss do mapa, né? Então, dropa muito mais mapa de Awakener, de Guardião do Shaper, de Guardião do Elder. Então, vale a pena como boa parte do lucro do farm vem de mapa, né? É importantíssimo a gente aumentar a quantidade de mapa que dropa lá. Então, ajuda tanto no sustain quanto no drop desses mapas especiais, tá? Como a gente tá tratando de Ambush, né? Eu coloco o Scarab de Ambush. Eu gosto de usar Polished ou Gilded, eles são relativamente baratos, né? Fica aí dependendo do teu budget. Pode ser também o Rusted ali, vai depender do que você tem disponível, tá bom? Então, quatro Strongbox no Scarab, tem mais uma na Tree, né? E eu também rodo Ambush, que vai colocar mais quatro Strongbox. Então, a gente tá abrindo uma média de oito a nove Strongbox por mapa, né? E ganhando todos os mapas, Scarabs e tudo mais, as Strongbox são muito, muito fortes, né? Eu recomendo aí imensamente quem vocês fazerem o teste e usar dessa forma, tá bom? E finalmente eu coloco alguns fragmentos da Tree só pra aumentar a quantidade de item dentro do mapa. Eu digo que não vale a pena colocar mais nenhuma mecânica extra, porque o objetivo ainda é um Boss Rush, então a gente quer fazer esses mapas o mais rápido possível. Eu só não quero fazer um a cada 20, 30 segundos, é mais tipo um a dois minutos. Eu consigo jogar mais de boa, fazer a mecânica da Art Nemesis pra complementar o loot e por aí vai, tá? Então, vamos fazer um aqui pra vocês, só pra dar uma olhada, né? Aqui eu tô rodando, então, Eater of Worlds. Se você quiser botar uma missão do Einhar só pra ganhar umas bestas ali à toa, é algo que não diminui à toa a velocidade, só vai tá a besta no meio do caminho, você pode também, tá bom? O legal desse farm é que ele tem essa flexibilidade aí, tá? Então, vamos abrir um aqui, a gente vai rodar só pra mostrar pra vocês como que é o típico, né, desses mapas. Vale ressaltar que você tem que tomar um pouco de cuidado com as Strong Box, né? Principalmente se você estiver rodando uma build que nem a minha, que tem uma defesa boa contra Degen, porém, se você toma uma explosão de uma box, alguma coisa aqui, você pode morrer, né? Lembrando sempre de carregar Remnant of Corruption, pra quando vir uma Essence com um roxinho aqui, ou se você quiser corromper umas Essences que vem muita coisa, né? Tudo isso, tá vendo? Essence of Delirium, aí como a gente tá rodando aqui, a gente já ganha bastante coisa a mais ali. Eu evito fazer outras mecânicas, tipo Ritual, Breach, essas coisas eu não gosto de fazer, então eu deixo pra trás. Aqui essa box, por causa dos nodes, eu abri ela duas vezes, né? Então tem a chance de vir umas box muito legal. Eu digo só tomar cuidado na hora de abrir as box com as que explodem e tal. Quanto aos pilares, é legal você colocar a chance de duplicar mapa, duplicar Scarab ou os monstros, Eldritch Monsters Drop a Currency da Liga. Vale muito a pena também, então só choquear aqui essas box. A ideia é sempre entrar no mapa aí pra direita e correr até o boss, tá? Eu quero matar o boss primeiro, porque aí diminui a chance dos pilares do Wither of World vir com um mod que afeta o boss, né? O legal é afetar, tipo, as strongbox, drop de mapa, etc. Então ali eu não dropei nada, né? Normalmente ele dropa alguns mapas de Conqueror, etc e tal. Então não dropou nada, a gente continua. O objetivo é novamente fazer isso daqui entre um e dois minutos aí, se possível, tá? Se você quiser filtrar os mods da Art Nemesis e rodar, eu pessoalmente tô rodando Mirror Image, Trench Horde, Temporal Bubble e Rejuvenating, né? É muito forte. Aqui, toma cuidado que essa daqui explode. Aqui, ó, uma box de carta, tá vendo? 10 KOs na brincadeira, né? Aqui, ó, Eldritch Minion dropar Scarab. Aqui Scarab dropado tem chance de vir duplicado. Então essas coisas aqui são muito legais. Eu gosto de pegar de duplicar Scarab porque eles também funcionam nas strongbox, tá? Então se vem uma strongbox de Scarab já tem chance de duplicar elas também, tá? Então aqui eu tô abrindo. Toma cuidado pra não tomar nenhuma mecânica muito crazy. Essa daqui, vamos ver se a gente dá sorte e vem uma strongbox de Scarab, tá? É 6% de chance, né? Dessa strongbox de Scarab aparecer. Como a gente tá colocando uma média de 10 strongbox... ou 9%, se você usar a guilda, já tem 10 strongbox por mapa. A chance é bem boa. Aqui, ó, Operative Strongbox. Vai dropar Scarab. Vamos ver o que é... Vai lá. Cai muita coisa boa dessas boxes, cara. Eu acho que vale muito a pena por causa de colocar elas. Esse mod também aqui é muito legal, ó, de duplicar mapa pra ajudar no sustain. A gente consegue, inclusive, dar over sustain. E aí você pode vender atol pra galera que tá fazendo a outra estratégia de boss rush que consome uma quantidade de mapa muito grande, né? Então tá saindo mais ou menos a 5 queóis cada atol, se você quiser vender. Então aqui eu já tô finalizando a volta, passando pelo meio aqui, né? Opa. Vamos ver se vai cair mais alguma coisa legal. E aí pronto aqui. Bastante currency que você pode transformar ali em exalt. Normalmente... Vou terminar aqui. Você pode estourar, então... É... A T-Nemesis, né? Porque você faz o mapa um pouco mais devagar. E aí você também ganha com isso daí. Normalmente sobra alguns monstros assim. É porque fica aqueles monstros escondidos no chão. Eu nem me dou ao trabalho. Eu rodo o mapa inteiro. Mato o boss, abro todas as boxes, as essences e vou embora. E é basicamente isso, tá? Você sai aí com uma porrada de Scarab, Essence e tudo mais, né? E cada mapa desse, se você fizer direitinho, você vai estar rodando aí numa média de um minuto e meio, se você quiser fazer direitinho. É... O que você vai vender então no final, né? Você vai vender Essence pra caramba. Você vai vender aqui também muita Essence. Você vai pegar muito Scarab, né? Claramente, por causa das boxes. E o legal dessas boxes é que tem chance de vir Winged Scarab também. Não é só coisa de Betrayal. Então esses Scarabs aqui chegam a valer 30, 40, 50, que é os cada um, né? É... Então vale muitíssimo a pena. Não é tão frequente, mas acaba acontecendo. Eu já vendi alguns aqui. E, óbvio, não podia faltar as Invitations de Boss, tá? Hoje, é... Searing Exarch tá valendo mais. Se não me engano, ele tá valendo em torno de 100. Enquanto o Eater of Worlds tá entre 85 e 90. Eu recomendo vender em bulk no TFT. Porque você vai ganhar um pouco a mais, né? Você posta lá que você tem as Invitations pra vender. E você consegue vender bem mais caro do que tá aqui, né? Tá valendo aí em torno de 90 chaos, né? Você pode vender a 0.6 pra galera no TFT. Tá bom? Então, é basicamente isso, cara. O objetivo é fazer, então, o máximo de mapa possível pra conseguir subir o roletar aqui e dropar esses mapas. E fazendo de uma forma em que você consegue sustentar eles, né? O que eu gosto desse farm comparado com a versão dos outros é que eu nunca vou precisar sair de dentro do atol. E pra mim isso é muito legal porque é um mapa bem mais confortável de fazer. Tá bom? No mais, acho que é isso daí, né? Você pode ver, é bem tranquilo. Rola o mapa, escarabe de mapa, escarabe de strongbox, dois bagulhinhos da Tiri e manda bala. Novamente, a Tree vai tá na descrição. É legal você ter uma build que faz mapa, né? Pra conseguir fazer isso com uma velocidade legal. Tudo isso vai depender do negócio, da sua eficiência aí, né? Quanto mais rápido você fazer, mais loot você vai fazer. É bem simples aí, tá? Antes de eu sair, então, só pra mostrar pra vocês o que você pode esperar, vou dar uma passada aqui com dois Exilences que eu fiz dos últimos dois dias de farm. Só pra vocês terem uma ideia de que o bagulho rende pra caramba menos, tá? Então aqui é o do dia 29, tá? Deixa eu separar ele aqui. Dia 29, então, eu comecei com 52 mil Chaos, né? Cheguei num ponto aqui de 56, ou seja, eu farmei até esse ponto aqui uns 4 mil Chaos, né? Aí eu gastei 3 mil e no final do dia ainda terminei com 56. Nesse dia aqui eu cheguei a tirar, acho que 31 Exalts, tá? Eu tive alguns Lucky Drops, dropei vários Cortex, algumas cartas legais. Então eu tirei... é... tirando os Lucky... eu tirei 41 Exalts, só que tinha 10 Exalts de duas Brothers Tash, que foi extremamente sorte. Então eu... eu meio que não conto, tá? Foi 31 Exalts nesse dia aqui, tá? No dia 29. E aí, se eu pegar o de ontem, né? Esse daqui, eu dropei... é... comecei com 56 mil, né? E terminei o dia com 60. Né? 56... foi o que aqui? Quase 4 mil Exalts. Lembrando o seguinte, tá? Deixar bem claro. Todos esses Exilants que eu tô tirando, não conta mapa, tá bom? Dropa uma porrada de mapa de Elder, de Shaper, de Conqueror... Então eu não tô contando nem isso, tá bom? A única que os mapas que tá contando aqui é os mapas da Synthesis, tá? Que costumam valer 30 Chaos cada um ali, tá bom? Então é uma maneira muito legal de fazer uma Currency, tá? Você vai... se você jogar mais ou menos que nem eu jogo, né? Eu digo que eu jogo eficientemente umas 5 horas por dia. Se você jogar mais ou menos aí, você pode esperar entre 25 e 30 Exalts por dia. Sem sorte, né? Sem nenhum Lucky Drop. E aí com esses Lucky Drops você potencializa a bagaça pra muito, muito, muito mais. Outro detalhe também. O Exilants só calcula o preço unitário, tá? Se você for vender todos aqueles números que eu tô falando aqui de 20 Exalts dia, 30 Exalts dia, é em preço unitário. Se você vender em bulk, você ganha aí 25% a 30% mais, tá bom? Então é bem factível você tirar mais de 30 Exalts por dia, jogando umas 5 horas por dia, num farmzinho de mapa Alken Go com 2 Scarab, tá bom? Então é fantástico o farm, eu recomendo aí pra todo mundo, tá bom? Eu demorei um pouquinho nesses dois dias porque eu queria testar justamente isso daí e o resultado aí fala por si só, tá bom? Qualquer dúvida então, por favor, deixa aqui nos comentários ou passa no meu stream. Eu vou tá fazendo esse farm aí nos próximos dias até eu conseguir rodar uma próxima build aí que tá sendo preparada aí, tá bom? Então é isso daí. Novamente agradecer aí a atenção de vocês. Se você puder deixar um like e o sub ajuda bastante e se puder passar no meu stream, vou tá lá mais do que feliz pra ajudar vocês, tá bom? Um grande abraço, vou ficando por aqui e até a próxima.